Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate Meu território, minha batalha Esse é o distintivo da Turma da Floresta Eu que fiz, assim cada um pode usar o seu Miguel quer ter distintivo também Voilá Miguel feliz Esse é o seu, Gilbert Peraí, como é que se prende esse treco? Para de reclamar, tá no espírito da Turma da Floresta, vai te dar coragem Isso vai acabar provocando uma irritação, tira isso de mim, tira logo Patrícia, são distintivos chiques Ah, que coincidência Temos a chance de exibir o poder de nossa união agora mesmo, Turma da Floresta Arrecada, vamos Ai, que coisa Abra Ah, olá amigo, o que o traz por aqui? Oi, meu nome é Jeremy Tem um grupo de coalas que tá roubando a nossa reserva de frutas Eles estão ameaçando destruir tudo na nossa aldeia Eles vão voltar hoje mais tarde Mas nós não somos muito bons em nos defender Eles fazem o que querem Desculpa, somos inúteis, nos ajudem, desculpa Parece que sua aldeia tem um grande problema de autoconfiança Desculpa, eu sei disso Nós não merecemos a sua ajuda, não estamos à altura Desculpa, desculpa Nunca recusamos ajudar alguém Não vamos deixar vocês serem maltratados pelos coalas Sério? Isso é tão legal Vamos, Turma da Floresta, vamos lá Minha nossa, na verdade você é muito bom O que? Você acha? Obrigado Essa é a nossa aldeia, eu espero que gostem Sua pequena aldeia é linda Que linda Nós estamos tão tristes, nós vamos deixá-la menos bonita Vocês ouviram? Deixem a aldeia menos bonita Vocês têm que parar de se rebaixar o tempo todo Os co-co Os co-co Os co-las estão vindo Nossa, viu a rapidez com que desapareceram? Vamos receber os convidados Miguel, se coloque perto da entrada Quando ouvir a palavra ação, deixe o seu posto e bata neles. Tudo bem? Tudo bem, Sr. Maurice. Espere pelo sinal, Miguel. Sim, Sr. Maurice. Olá, perdedores. Rápido, deem suas frutas ou nós destruímos tudo. Goalas, vocês roubaram dos gerboas. Isso é uma infração. Ação, Miguel bater. Não, Miguel. Bateu cedo demais. Ainda não vimos a reação. Ação, Miguel bater de novo. Ah, Miguel. Miguelzinho, você não escutou sua instrução. Não podem se servir dos alimentos dos outros. A partir de agora, vão colher suas próprias frutas. Está claro? Sim, está claro. Vamos lá, pessoal. Ora, bolas. Essa missão não foi tão difícil. A gente nunca vai agradecer o suficiente. Um viva para a turma da floresta. Viva! Mais uma vez. Viva! Adeus, gerboas. Os coalas não vão voltar aqui. Eu te vejo por aí, seu idiota. Turma da floresta, de volta ao trabalho. É isso aí. Você de novo, Jeremy? Ai, somos inúteis, inúteis. Mas o que aconteceu? Depois que vocês saíram, os coalas voltaram. Eles destruíram toda a nossa aldeia. E disseram que vão voltar amanhã para pegar mais frutas. E agora eles querem duas vezes mais. Desculpa, desculpa. É nossa culpa. Somos inúteis. Eles vão ver o que acontece quando o grande tigre guerreiro fica com raiva. Obrigada por voltarem. Os colas têm medo de vocês, mas não têm medo de nós. Então eles vão voltar sempre que forem embora. É. Eu acho que a única solução seria vocês morarem aqui com a gente. Sua aldeia é bonita, mas nós já temos nossa própria torta. Estamos condenados. Não seremos capazes de lutar com os colas amanhã de manhã com os nossos braços frágeis. Por favor, não diga isso. O principal é autoconfiança. O Gilbert também tem braços pequenos e é da turma da floresta. Obrigado. Muita gentileza. Falou bem, Patrícia. A coragem está na cabeça. E não nos braços. Vamos treinar vocês para se defenderem. E amanhã vão ser guerreiros. Vão ensinar aqueles coalas uma boa lição. Ah, mas nós nunca seremos guerreiros. Somos tão inúteis. Vocês vão se tornar guerreiros. Agora mostrem como se sentem quando estão com raiva. A gente pode dar um jeito nisso. Tá, vamos lá. Você, Jeremy, é uma estrela do basquete. Pode ser. Você está dizendo, né? Mas eu não vou conseguir me defender dos coalas jogando basquete. Isso é o que você pensa. Na rapidez com que consegue se esconder, a Otávia seria ótima para a corrida rústica. Você, eu vi como varre eficientemente. Vai ajudar. Você sabe como pintar. E você o faz tudo. Vai ajudar muito a montar as armadilhas. Então, vamos lá. Vamos começar o treinamento. Tem três segundos para se esconder. Um, dois e três. Mais pesado. Mais pesado. Mais pesado. Mais pesado. Super! Acho que estão prontos para amanhã. Muito obrigado. Ei, cocô! Ei, lá, lá! Os coalas vão quebrar! Viva! Estou tão orgulhosa de vocês. Tudo é possível quando são autoconfiantes. O cocô! O cocô! O cocô! Tá bom, ele quer mais uma vez. Ei, cocô! Ei, lá! Os coalas vão quebrar! Eles estão aqui! Os coalas estão aqui! Ai, mas não estamos prontos. Estamos cansados. Eles deveriam atacar amanhã. Por quê? É o nosso fim. É claro que não. Querem pegar vocês de surpresa. Mas vocês vão surpreendê-los destruindo-os. Eu não sei de onde vem sua força e sua coragem. Amigos, só há uma coisa a fazer. Vamos dar os nossos distintivos mágicos. Mas é claro, Gilbert. Os distintivos mágicos. O quê? Peraí! Eles são mágicos! São! Nós tiramos toda a nossa força e coragem deles. É assim que ajudamos tantas criaturas na floresta. Isso mesmo! Eles são nossa arma secreta. Só precisa de um para liderar a equipe. Isso vai dar tanta força quanto a turma da floresta. Vamos tirar isso. Me ajudem aqui. Ai, gente, que beleza. Já estou sentindo o efeito desse negócio. Eu também, eu também. Os coras podem vir. Eles vão ter o que merecem. Agora, em posições. Eu sei, eu sei que chegamos um pouco cedo. Mas a gente pode vir sempre que quiser. Então, cuide disso e vou pegar frutas para nós. E aí, vai uma frutinha aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Você vai pagar por isso? Vocês vão precisar mais do que cocos para deter os coalas. Mas o que é isso? E aí, coco? E aí, coco? Os coalas vão quebrar! Ei, cocô! Ei, alá! Os coalas vão quebrar! Ei, cocô! Ei, alá! Os coalas vão quebrar! Ei, cocô! Ei, alá! Os coalas vão quebrar! Agora, a jaula! Ei, cocô! Ei, alá! Os coalas vão quebrar! Nós lamentamos muito mesmo. Dessa vez, nós entendemos. Prometo nunca mais se incomodar de novo! Melhor vocês terem entendido! Se não, cuidado! Agora, vou embora, coalas! Eu sinto muito! É, dá licença. Dá pra deixar seus distintivos com a gente? Só por precaução. Se quiserem, mas não são mágicos. Hã? São apenas distintivos magníficos que eu criei. Eu mesma vez! Os distintivos não são mágicos? Não, não é. Podem se orgulhar de vocês. Vocês mandaram embora os coalas. A coragem estava em vocês. Fizeram isso e agora é de vocês para sempre. Vamos, meus amigos! Vamos lá! Obrigado! Oh, Patrícia! Quando você disse que eu tenho braços pequenos, quis dizer que eu sou fraco? Ah, não, Gilbert. Você não tem braços pequenos. Só um pouco fininhos. Ah, muito obrigado.